Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, fala seus loucos, endebrados, muito loucos, cabelo gringo pra caramba, falava pra vocês hoje sobre o The Walking Dead, oitava temporada do episódio 8. Mais um pouco de enrolação pra vocês, né, então, o começo com o Rick, né, chegando no final do set, né, chegando lá no santuário com o pessoal do lixão e o pessoal do nigga fugiu, ok, beleza, fugiu, beleza, com a ajuda de Eugene, que fez alguma maracutaia lá e conseguiu fazer eles fugir. Beleza, daí o Eugene consegue fazer o padre Gabriel, o escape com o padre Gabriel e o médico pra ajudar a Maggie, né, a Maggie acaba voltando, sendo, digamos assim, capturada, né, manda ela voltar pra Rio Top, né, pra começar a produzir pra eles. E a volta acaba matando um dos amiguinhos do nigga lá que tá preso e beleza, né, e fica por ali e diz que vão se preparar pra se defender. Ali é o último recurso de todos, digamos assim, os lugares, né, que ficou o Rio Top como último recurso, né, ficou bem enrolado o episódio, bem enrolou bastante o episódio, muita ceninha, né, o Rick vai lá atrás do Carl, na cidade, tudo pegando fogo, deitar a beleza dele, vai lá, acha o nigga, eles lutam, ele fogem, não sei porque que ele não consegue matar o nigga, ele tá armado, o nigga tá com uma porra de um taco de beijo e não consegue matar o nigga. É o policial que não ouve, é o policial surdo. Ele entra falando, o cara tá parado de taco de beijo e na vida dele não consegue dar um tiro no cara. Mas tudo bem, daí ele vai lá, beleza, tem a chance de matar, pega o taco da mão do nigga, dá umas pancadas nele, tem a chance de matar ele, ele não consegue matar. Ele foge do nigga. Beleza, ele acha Michonne matando um cara lá, os dois acabam se refugiando no esgoto. Beleza, se refugiaram no esgoto pra fugir do zumbi, fugir dos malucos ali, dos atrás. Beleza. Só que o Carl foi mordido, eu não vi em nenhum momento ele se mordido, mas ele foi mordido e provavelmente vai morrer. Mas ele conseguiu salvar todo mundo da cidade, ou todos os sobreviventes, todos que sobraram na cidade, pelo menos conseguiu salvar. Um ponto a mais Carl, mas vai acabar morrendo e acaba, esse episódio triste, ele choramingando ali que o Carl vai morrer. Michonne e o Higgs. Eu achei o episódio até interessante, um pouco assim, não ficou assim muito planejado, porque até essas guerras do Rick e do nigga aí não dava pra entender muito bem, que uma hora tem 20 pessoas lutando, daqui a pouco tem 5, daqui a pouco tem 50, e eles mataram todo mundo do outpost lá, nos 4, 5 outposts diferentes, e o nigga tá cheio de gente ainda, um caminhão, uma arma, um todo direito, e nem tocando terror mesmo, mandando se fuder tudo. Eu achei que o nigga tomou um baque era pra dar uma recuada, né, e tentar, sei lá, dar uma recuada aí no bagulho, né, não ir pra cima do cara e tentar matar ele. Maio assim, vai pra cima e quase consegue matar, e vamos ver como é que vai ser a partir desse momento, né, acho que o último episódio provavelmente deve ser, eu acho, não tenho certeza, em dezembro, ou talvez lá pro final de dezembro, no último episódio. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, deu uma enrolada no episódio, foi de uma hora, não sei se é o último episódio, mas deu uma boa enrolada no episódio, de grande parte, né, e depois que deu um pouco de ação e luta e tal, e uma resolução. E ficou por aí mesmo, vamos ver o que nos espera agora, né, o Sr. Gene vai ajudar, não vai ajudar, né, o Dwight disse que vai ajudar, então, ficou uma coisa muito louca, vamos ver o que nos espera, mas não se esqueça, seus loucos, de deixar o like, se inscrever e até mais.